Às vezes passa cinco minutos, eu rezo, às vezes um pouquinho antes. É, mas já rezou. Não é coisa assim tão determinada, não é? A gente já rezou de atado, já rezou atrasado. Nunca deixamos de rezar, né? Graças a Deus, a gente pode qualquer momento. A gente já reza assim. Então vamos à nossa oração da tarde. Que Deus nos ajude a vencer cada dia esses pequenos tempos. Que Deus nos dá de vida, de amor, de felicidade com todos os nossos queridos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concedeu por obra e graça do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e aos Filhos do Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. 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 Amém.